Boa tarde, né? Da mesma forma que a gente entrou no jogo aqui. A gente tem uma vantagem? Tem. Mas assim, da mesma forma que a gente fez os três gols aqui no primeiro tempo, a gente tem que entrar ligado para não tomar esses gols lá, né? Porque eles vão estar jogando na casa deles. Então, acho que é um jogo total inteligência do nosso time, tem que ter. Porque o time do craque é perigoso. A gente sabe dentro da gente, deixa que a torcida comemora e que não tem nada ganho ainda. E é chegar lá e fazer um jogo inteligência e saber que a gente tem a vantagem, mas não entrar mole no jogo. Vitinho, queria que você falasse sobre essa função sua sem o Guaru agora no meio campo. E também fala-se bastante no Samuel Santos, nas suas jogadas, realmente brilhantes, né? Os cruzamentos, mas essas jogadas se iniciaram na maioria nos seus pés também. Inclusive, o primeiro gol ali que você viu o Samuel Santos procurando a jogada na ponta. Queria que você falasse sobre isso. Não, então. O Marcelo optou, né? Vamos colocar por dentro ali. É uma função que eu sei fazer também. E ali a gente sempre... A gente treinou, né? A gente não foi à toa que saíam os gols. Nós treinamos durante a semana. Quem esteve aqui para ver os treinamentos, viu que a gente treinou essas jogadas. Então, eu sempre, quando eu estava pegando a bola, eu procurava sempre olhar as beiradas, né? Porque ali a maioria do... Como o craque joga com duas linhas de quatro bem fechadas ali no meio, fica difícil a bola entrar ali. Então, pelas beiradas, seria um caminho. E aconteceu. O Samuel foi feliz nas jogadas e conseguimos fazer os gols. Como é que você é um jogador de um, é um meia, né? E a equipe do craque perdeu. Foi o jogador que tem a mesma função que você. O Danilo que foi expulso. O Fabrício, que é o substituto, também está fora. E parece que vai estrear um jogador que chegou para essas duas últimas partidas que veio sem ritmo de jogo. Perde muito uma equipe sem ter esse meia de qualidade. Você acha que eles vão sofrer um pouco por não ter essa pessoa que vai criar as jogadas, na sua opinião? É, então, cara, eu não conheço o elenco deles, né? Então, eu não sei como é que o treinador deles vai fazer para suprir essa ausência aí que você está falando que não vai ter do rapaz que foi expulso aqui e do outro lá também que está machucado. Mas eu acho que hoje em dia, cara, tem que ter, sabe, jogadores para criar jogadas. Porque, às vezes, a gente vê o nosso elenco aqui, por exemplo, tem muitos jogadores que podem fazer a função que eu estou fazendo ou a de beirada também, entendeu? Então, depende muito do elenco, cara, que o treinador deles tem lá para ver. Mas eu acho que, assim, fica difícil quando não tem, né? Quando pega muito jogador. Porque tem que ter um jogador para segurar a bola, às vezes, para acelerar, para ficar um pouco mais com a bola, né? Então, eu acho que o problema do treinador deles, né? Graças a Deus a gente está todo mundo aí ok, eu acho, né? Então, pensar bem, ver com quem que eles vão vir lá para a gente não dar mole. A gente comentou com o Veiga sobre o jogo contra o Kraken, esse segundo jogo, e ele comentou sobre a importância de conquistar pontos lá para, de repente, brigar, para poder decidir o segundo jogo em casa das quartas de final, que seria o jogo do acesso. Como é que vocês estão lidando com isso? Ir lá para vencer? Ou, como o César Gaúcho falou, de somar pontos? Primeiro pensar em somar pontos? Enfim, como é que vocês trabalham isso? É, então, é importante, né, cara, continuar somando os pontos. Mas a gente sabe que é difícil. A gente jogou lá contra o Kraken, a gente vê a dificuldade que é. Entendeu? O campo já não é igual ao nosso, que possa tocar tanta bola, mas, assim, nosso time está focado em ir lá para não perder o jogo. Não é porque a gente tem essa vantagem que a gente vai entrar, ah, se perder por um, por dois, a gente passa. Não tem essa, cara. Jogar do mesmo jeito que a gente está jogando e deixar para que a comissão veja aí direitinho essas pontuações que a gente tem que ter, né, para a gente ter o segundo jogo das quartas em casa. O jogo em Catalão, que acabou em dimensões menores do que o estado de Santa Cruz, e, possivelmente, o Kraken, por ter que fazer três gols no Botafogo, deverão procurar, talvez, irritar os atletas do Tricolor. Se vocês já estão preparados para esse tipo de disputa, se eles tentarem, para o Botafogo também não perder nenhum jogador para o próximo jogo que será decisivo, que seria o jogo da Acesso, caso o Botafogo se classifique. É importantíssimo, né, cara? A gente saber que o jogo lá vai ser jogo pilhado, né? Como foi aqui, vai ser a quarta vez que a gente vai enfrentar o Kraken, né? Então, eles nos conhecem, a gente conhece o time deles. Então, a gente sabe que qualquer disputa de bola, a gente tem que ver direitinho também para não tomar um vermelho à toa, né? Tomar um amarelo logo de início, que pode prejudicar o nosso time. Então, é ter paciência, né, cara? É pensar bem, entrar com vontade, com inteligência, como eu já frisei, porque jogo assim, cara, de 3 a 0, às vezes, vantagem, fica meio que, tipo assim, a gente tem a vantagem e tal, mas o nosso grupo está focado para não que aconteça nada de ruim. Ô, Vitinho, qual você acha que é a importância de ter um árbitro para apitar esse jogo lá em Catalão, da altura que foi esse que apitou aqui em Ribeirão, que é um aspirante ao quadro da FIFA? Inclusive, você foi pivô de um lance, né? Você tomou uma cotovelada, um lance isolado, ele deixou a jogada seguir para depois ir lá e dar cartão amarelo. Qual que é a importância, não só para o Botafogo, mas também para o Kraken, de ter um árbitro a essa altura no jogo decisivo? É importantíssimo. A gente viu aqui como é que o... É Jean, né, o nome dele? É, Jean Pierre. Leva o jogo muito sério, né, cara? E ele dá a total liberdade de a gente falar com ele, porque tem árbitros que nem, assim, você vai comentar alguma coisa que nem é reclamação, sabe? Para tentar ajudar o árbitro. E ele nem olha na sua cara, nem te dá oportunidade de você falar com ele. Então, acho que é importante, porque também, quando tem um árbitro experiente num jogo igual esse que nós vamos ter, mais um, acaba que, às vezes, um jogador igual teve um lance que o jogador se jogou na área do time do Kraken no começo do jogo, que ele já foi e deu amarelo. Ali já inibe total. O jogador já não fazia mais isso. Às vezes, possa acontecer isso lá, se tiver um árbitro assim, já ajuda muito. Então, é muito importante ter um árbitro experiente. O jogador já não fazia mais isso lá, se tiver um árbitro assim, já ajuda muito.